Um enorme crocodilo se aproximando em uma velocidade alarmante, as coisas tomam um rumo mais intrigante. Ao chegar à canoa, o predador se vira e parece começar a nadar para longe, mas felizmente volta alguns segundos depois para fazer um lanche. O corajoso homem continua alimentando o enorme animal com suas próprias mãos por algum tempo, quando as coisas tomam um rumo assustador. Depois de acabar com sua cesta de carne, o barqueiro se despede de seu amigo recém-descoberto e continua sua viagem.